Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre o tema estratégia de negócio, mas de maneira muito especial e diferente aí, eu gostaria de passar pra vocês algumas dicas pra vocês pensarem, refletirem em como fazer a revisão da estratégia do negócio de vocês, porque afinal de contas a gente tá chegando no meio do ano e esse é o período ideal pra você rever os seis primeiros meses, né, e a gente faz esse ciclo geralmente aí pra pequenos e médias empresas a cada seis meses, e eu gostaria de te passar aqui alguns insights que podem ser muito significativos aí pra você e pro seu negócio, quanto a revisão da sua estratégia ou da estratégia do seu negócio, então me acompanha até o final desse vídeo que ele pode ser bastante interessante aí pra você. Então vamos lá pessoal, tá chegando o meio do ano e quando a gente fala em estratégia de negócio, quando a gente fala em modelo de negócio, né, muita gente tá experimentando novos modelos no seu negócio, novas estratégias pra se colocar, seja um produto novo no mercado, um serviço novo, ou atender um cliente de uma maneira diferente, ou fazer algo de maneira inovadora, ou uma melhoria que se implementou e tá se avaliando aí ao longo dos meses, como é que essa melhoria vai reagir, se isso realmente vai trazer um retorno pra empresa, pros colaboradores ou pro negócio em si. Então existem aí alguns pontos que são muito importantes a gente pensar quando a gente vai fazer uma revisão dessa estratégia, e eu trabalho, propriamente dito, com isso no meu processo de mentoria consultiva e quando a gente vai chegando no meio do ano, né, é normal que a gente faça essa tal revisão da estratégia do negócio, né. Geralmente, grandes empresas revisam aí também semestralmente e algumas coisas, elas acabam cortando também em pedaços trimestrais, né, mas pras pequenas e médias empresas, até porque o volume de pessoas envolvidas nisso é bem menor, obviamente as empresas são menores, eu recomendo a se fazer pelo menos a cada seis meses, né. É aquilo que eu falo, aquilo que eu chamo de ciclo da excelência. Se você consegue fazer a sua estratégia com foco de um ano a dois, né, até dois anos pra uma pequena ou promédia de empresas, já é suficiente em função até das diversas alterações do mercado, das tecnologias, muita coisa hoje em dia, é, muda com muita velocidade, com muita rapidez, então um período, um ciclo estratégico pra um a dois anos é mais que suficiente, não que a gente não possa, não deva, obviamente, é, quem quiser fazer isso pra mais do que dois anos, é, também recomendável, né, mas já fica aí um período mais pra se escrever um possível planejamento, um possível crescimento, abrir uma filial, franquear o negócio, coisas maiores que deveriam, né, estar sendo pensadas com um prazo muito maior. Mas focando no negócio em si, você pensar uma estratégia do seu negócio focado aí pra um ano a dois já é mais do que suficiente. Então, o ciclo da excelência que eu trabalho aqui com os meus mentorados é, a gente reza pra que, é, fazer com que a estratégia do modelo de negócio dessas empresas ou desses empresários seja feita pra um a dois anos, pra que o planejamento seja feito pra um ano, pra que a gestão seja feita mensal, e pra que o controle da rotina seja feito semanal, diariamente. Então, se eu tenho esse ciclo da excelência rodando dessa forma, né, estratégia, planejamento, gestão e controle, eu tenho como olhar sempre pra um horizonte maior que a minha estratégia, porque ela tem de um a dois anos, eu tenho como planejar o meu ano e saber quais são as minhas metas mensais até o fim do ano, as projeções e assim por diante, tenho como fazer essa gestão mensal, porque todos os fechamentos da minha empresa, obviamente, são mensais, e tenho como fazer o controle da rotina diário, semanal, porque tem atividades que são efetivamente de rotina, ou seja, são diárias, e tem atividades que são semanais, eu faço uma vez por semana, duas vezes por semana, ou uma vez a cada quinzena, dependendo da empresa. Então, esse ciclo que eu bolei aí, né, que eu desenvolvi, foi justamente pra poder trazer conceitos do Lean lá da indústria, ou de outros mercados, né, não só da indústria propriamente, mas da área de serviço, da área de saúde, da área de construção. A gente que já atuou em projetos grandes, em diversos mercados, o que eu fiz foi pegar diversas metodologias e diversas ferramentas e montar o que eu chamo hoje de Lean PME, Lean pra pequenas e médias empresas. E o módulo 1 desse programa, né, chamado Lean PME, é exatamente esse ciclo da excelência que envolve estratégia, planejamento, gestão e controle. E aí, falando aí um pouquinho mais a parte de estratégia e por que a gente deve fazer as revisões, né, porque exatamente é nesse período do meio do ano que eu tenho que avaliar diversas coisas que foram implementadas, né, de janeiro aí até o final de junho, pra que as coisas consigam ser administradas e eu consiga ver se isso, se tudo aquilo que eu fiz, né, de janeiro a junho até o final de junho aí, realmente trouxe os resultados que eu esperava. Existem pessoas que esperam até o final do ano pra fazer uma avaliação, pra fazer um brainstorming aí, pegar, né, a sua estratégia e ver exatamente o que foi feito, o que deu certo, o que deu errado. Eu não aconselho a fazer isso, né, o período de um ano é muito tempo pra você olhar de novo pra sua empresa e olhar uma coisa que você fez lá em fevereiro que muito provavelmente foi errada, você não deveria ter feito isso. Então, a conclusão pra esse período, pra você deixar pra olhar a sua empresa só em dezembro vai ser tarde demais. Então, eu aconselho você a dedicar aí algumas boas horas, agora em junho, pra pegar tudo aquilo que você pensou pra sua empresa durante esse ano e fazer uma revisão no próximo semestre. E esse ciclo semestral, se você conseguir rodar esse ciclo a cada semestre, se você conseguir fazer isso, você vai ver que o seu negócio vai girar muito mais na sua mão e você vai conseguir ter muito mais visão das coisas que você está desenvolvendo, daquilo que efetivamente está funcionando, daquilo que não está funcionando, o que precisa de uma decisão, o que precisa ser feito no sentido de tomar alguma ação mais concreta, algum investimento e assim por diante. Então, no meu processo de mentoria construtiva, eu trabalho, obviamente, com uma metodologia específica que a gente desenvolveu aí com o passar dos anos, com elementos específicos pra desenvolver essa estratégia. Lá no final desses elementos, eu dou pros meus empresários diversos templates, planilhas e assim por diante, pra que eles possam usar o que eu usei pra mim, quando o Iopex cresceu muito aí, mas que eles possam exercitar na prática todos com esses templates, com essas planilhas e usar essas planilhas pro dia a dia deles. Isso tem funcionado muito bem. E uma das coisas que a gente faz lá no final e que eu gostaria de deixar de dica pra vocês também, a gente revisa aí, eu vou falar alguns exemplos de coisas que a gente faz lá, a gente revisa, inclusive, se você está direcionando os seus produtos ou serviços pra persona certa, quem efetivamente você está acertando como persona nesses seis meses aí, se a sua persona não está variando, se não está mudando muito, a gente avalia como é que está o seu relacionamento com o cliente, a gente avalia os seus canais de marketing, de vendas, de distribuição, a gente avalia como é que está a parte de fornecedores, prestadores de serviços, parceiros e conectores, enfim, existem diversos elementos que a gente avalia durante uma estratégia de negócio pra saber se aquele período de seis meses foi um período realmente não só lucrativo, né, rentável, mas também levou a empresa pro caminho, pras metas, pros objetivos que ela gostaria de ter alcançado. E lá no final, né, uma das coisas que a gente faz e que é muito importante, eu não poderia deixar de dizer isso nesse vídeo, é uma avaliação da parte da estratégia financeira, né, porque a gente divide a estratégia por processo, a gente olha processo operacional, a gente olha vendas e pós-vendas, a gente olha marketing, a gente olha gestão de pessoas, a gente olha a parte de logística pra aquelas empresas que tem, né, logística externa e interna, a parte de manutenção também pra aquelas empresas que possuem e a gente olha toda a parte financeira, né, então a gente contempla todos os processos que uma pequena e média empresa possui e olha se a estratégia do negócio está abrangendo cada um desses principais processos e no final, obviamente, a gente refaz a estratégia financeira, ou seja, eu olho todos os meus indicadores financeiros que eu tive de janeiro a dezembro, de janeiro a junho, desculpa, e eu verifico se efetivamente eu estou cumprindo as minhas metas financeiras, se aqueles 20% de produtos que dão 80% do meu faturamento ou 20% dos serviços que dão 80% do meu faturamento são efetivamente aqueles se não variou um pouco, se aqueles 20% realmente estão dando aquilo que eu gostaria, como que eu investi no marketing, nos canais de distribuição, na logística, nos processos internos para fazer com que a alavancagem desses 20% de produtos ou serviços fosse efetivamente de encontro à minha meta, então peguem aí a sua planilha financeira e façam uma avaliação se as suas metas financeiras foram alcançadas. Como é que eu faço essa avaliação? Geralmente a gente pega as receitas para os principais produtos e serviços, os custos fixos, os custos variáveis e a gente faz uma análise de faturamento versus margem para esses 20% de produtos que dão 80% do faturamento ou 20% do serviço que dão 80% do faturamento. Por que isso é muito importante? Porque todas as iniciativas, já que a gente é empresário, pensa na empresa, vão ser voltadas para você ter a sua margem de lucro desejada e o seu faturamento desejado. Se algumas das iniciativas que você tomou durante o ano ou durante esse primeiro semestre foram mais altas ou foram mais elevadas ou não foram tão significativas, tanto em termos de investimento financeiro, de tempo, de estrutura, de TI e assim por diante, custaram muito, passaram da sua meta, você vai olhar cada um dos seus fatores, dos seus indicadores financeiros e vai verificar o que que faltou para retornar para aquele processo e refazer a sua estratégia para aquele processo ali ao longo dos próximos seis meses. Então, é a sua planilha, é a sua estratégia financeira que no fim das contas vai gerenciar ou vai direcionar aí a estratégia para cada um dos processos internos e também a estratégia externa de tudo que você vai fazer para fora, seja com parceiros, com prestadores de serviço, com conectores, com empresas que tragam aí lucratividade para o seu negócio, vamos dizer assim. Então, é esse o recado que eu quero dizer para vocês, avaliem todos esses pontos que eu falei aqui, que fazem parte da estratégia de um modelo de negócio, mas peguem aí a sua estratégia financeira, a sua planilha financeira e façam um estudo desses 20% de produtos que dão 80% do faturamento ou 20% do serviço que dão 80% do faturamento e avaliem se dentro desses 20% você está concentrando a estratégia dos seus processos. Caso você esteja concentrando muito bem, você vai ver que o potencial de você atingir as metas que você falou para cada um dos meses desse semestre vão ser maiores e os seus resultados também vão ser melhores. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, clica no sininho para você receber sempre uma notificação de um novo vídeo quando eu postar aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho